HELLO, 1º ano! Vamos lá pra última aula dessa semana de English. Então, today is August 6. Tá? Hoje é dia 6 de agosto, August 6, quinta-feira. Nós vamos lá, então, continuar nossas atividades extras lá da página de trás. Hoje é page 51, página 51. Mas antes da gente fazer, a gente vai ter que lembrar pra você o vocabulary que a gente fez as nossas clothes, as nossas roupas, tem algumas mamães que até mandaram, né, pra teacher, vocês brincando com o varalzinho de roupas, de clothes, então, ó, very good, eu amei ter as fotos, tá, então isso foi muito legal, tá, então, é, good, ó, tá, então, continuem assim, porque é assim que a gente vai aprendendo, tá, eu sei que a gente tá longe, que a gente não consegue tá pertinho aqui no meu colégio, então a gente vai tá fazendo aqui, eu consigo pra vocês conseguirem aprender inglês, tá bom? Então, vamos lá, lembra que a gente falou das roupas? Então, vamos começar lá, nós temos, então, uma t-shirt, tá, uma camiseta, t-shirt, tá, nós temos uma jacket, tá, jacket, teacher, você falou que tem também sweater, sim, então, vamos lá, sweater, é isso aqui que a teacher tá usando, é o que não tem zíper, tá, é um moletom, tá, e jacket é o que tem zíper, quando a gente vem e coloca o zíper, a Prodani está vestindo um jacket, vem aqui Prodani, então, ó, a Prodani, ela está vestindo um jacket e a teacher tá de sweater, então, ó, o dela tem um zíper, tá vendo, ó, tá, então tem zíper, dela é um jacket e o meu é um sweater, tá, thank you, Então, isso daqui é um jacket, não tem zíper, mas tem botão, tá, aí nós temos uma skirt, tá, skirt de saia, skirt, nós temos também uma pants, tá, uma pants de baby, mas é uma pants, tá, uma calça, pants, ó, Aí nós temos um shorts, 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 e por último, nós temos, por último não, das peças de roupa, daí tem mais dois, nós temos dress, tá, um dress, um vestido, E, aí nós temos socks, as meias, socks, e shoes, tá, shoes, ok? Certo? Então, o que que vocês vão fazer na page fifty one? Abrindo lá na page fifty one, nós vamos olhar aqui, color by coat, eu sei que essa, essa unidade tem bastante coisas pra vocês, é, pintarem, E eu sei que às vezes vocês ficam cansados, então vocês podem fazer devagarzinho, mas a teacher precisa que vocês façam, porque assim a gente tá trabalhando duas cores, duas cores, nós estamos trabalhando close, que é o vocabulário de vocês agora, E nós estamos trabalhando também color, que é muito importante, vocês precisam saber, tá, então vamos lá, então você vai achar socks, socks é a meia, Quando você achar a meia, que é o number one, você vai pintar de orange, de laranja, então eu vou dizer orange socks, number two, você vai pintar a jacket, olha lá o number two, ó, você vai pintar de purple, tá, purple jacket, number three, você vai achar o dress, ó, o dress, você vai pintar de green, it's a green dress, Number four, ó, o number four aqui, ó, black pants, é uma calça preta, number five, ó, o number five, acha lá o number five, ó, então, ó, yellow shorts, shorts, amarelo, Number six, ó, pink skirt, é uma saia rosa, e number seven, brown shirt, é uma blusa, cadê o number seven? Oxi, aqui, number seven, brown, marrom, tá, então, os números tá facinho esse, porque os números tá bem em cada peça, Você só tem que seguir e pintar da cor que tá aqui, ok? No de baixo, Nós vamos completar, tá, com erês, Ou, there are, tá? Então, olha aqui, Black pants, Você olhando lá, As black pants aqui, né, nós temos lá, Black pants, Que é o number four, tá, Number four. Aqui, Nós vamos colocar, Primeiro eu já fiz, né, It is, lembra que é um só, E one, vou colocar aqui, ó, One, quando você tem uma coisa, There are, quando você tem mais do que uma, né, Duas, três, quatro, cinco, two, three, four, five, six, seven, até ten, até ten, eleven, mil, tá? Então, It is, a brown shirt, tá, brown shirt, nós colocamos lá, seven, tá? Pants, é calça, é uma calça, então, It is, A black pants, Aí você vai ver aqui, que número que é as pants, Você vai colocar aqui, tá bom? Orange socks, É, nós temos um par, de meias, tá? Então, um só, Então, it is, A orange socks, Green dress, tá? É, nós temos aqui, Dress de vestido, Então, it is, A green dress, Purple jacket, Então, O que vocês acham? Isso é só pra gente completar a frase, tá bom? Shorts, Tá? Olha esse? Aqui, Shorts, Eu sei que é M1, Mas, Nesse caso, Como assim, Nós estamos terminando no Szinho, Nós vamos usar o there are, Que a Tietchan explica pra vocês bem lá na frente, tá bom? Agora a gente só vai montar a frase, Ok? Então, There are, Yellow, Que cor que é yellow mesmo? Amarelo, Então, There are, Yellow shorts, E por último, Que é a pink skirt, Que é, Pra isso daqui, gente, É só pra gente montar a frasezinha, Ok? Terminou isso daqui, Nós vamos pra page, Fifteen two, Página 52, Que também nós vamos, Calma, Tá? Já falei, Faça com calma, Não precisa correr, Não quer fazer tudo num dia só, Não tem problema, Mas eu preciso que vocês façam, Tá bom? Vamos lá, Cada children aqui, Cada criança, São várias crianças aqui, Cada um deles tá falando sobre o que que eles estão vestindo, Então, Vamos lá, Number one aqui, I am wearing, Eu estou vestindo, Tá? A green sweater, Então, A green sweater, Brown pants, Calça brown, E yellow shoes, O sapato, Tá? Tá meio, Uma coisa meio estranha, Né? Mas olha, Green, Brown, Yellow, Ok? Number two, I am wearing, Eu estou vestindo, Purple t-shirt, Purple, Roxo, Camiseta roxa, Blue skirt, Tá? Saia azul, E pink shoes, Tá? Um sapatinho rosa, Number three, I am wearing, Red, And yellow, Esse tem duas quantas, Presta atenção, Red, Yellow t-shirt, Tá? Amarelo, E vermelho, Tá? Duas cores, T-shirt, Black shorts, Shorts black, E black shoes, Tá? Four, I am wearing, An orange dress, Tá? Com vestido, Laranja, E red shoes, Sapato vermelho, E number five, I am wearing a grey, Sweatshirt, Que é uma camiseta, Uma t-shirt, Grey, Cinza, Blue shorts, Azul, E green shoes, Tá bom? Ok? Se precisar, Pausa o vídeo, Volta, Vê as cores certinhas, Pra você não pintar errado, Ok? E aí, O resto, Se você quiser, Não é brilhante, Você pode pintar o resto, Ok? Da cor que você quiser, Agora, Aqui embaixo, Nós temos aqui, He e she, Tá? He é de boy, Tá? É um menino, Tá? He, Menino, She, É girl, Uma menina, Então, Vou lá pra feature, He, Boy, É um menino, She, Girl, É uma menina, Então, De novo, He, She, He, She, Então, He, Boy, She, Girl, Quem é que estava Wearing a purple t-shirt, Blue skirt, Skirt, Saia, E pink shoes, Então, Já tá aqui, She is wearing A purple t-shirt, Tá? Quem é que estava Vestindo com Green sweatshirt, Blue shorts, E green shoes, Era o último boy Aqui, Então, É he, Você vai circular aqui, He, E vai colocar aqui, Number five, Who is wearing, Quem é que está vestindo Um orange dress, Dress, É he, Or she, Isso, She, É uma menina, Girl, Então, She is, Aí você vai ver que number Que é a girl, Acho que é a number four, Tá? She is wearing An orange dress, Agora aqui, Green sweater, Brown pants, Yellow shoes, It's a boy, Então, He is, Tá? Wearing A green sweater, Acho que é o number one, Deixa eu te deixar o qual tá aqui, Isso, É o number one, Yes, Então vamos lá, Não, 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 Então o number one, Tá vestindo um green sweater, Que é um menino, Essa porra, Agora, Quem que tá vestindo um red, Yellow t-shirt, Black shorts, E black shoes, He or she, It's a boy, Então he is, Que era o number three, Ok? E aqui no de baixo, Eu tenho aqui uma pergunta, Então no de baixo, Tá escrito assim, A pergunta da teacher é, What are you wearing? O que que você está vestindo? Então agora vocês vão colocar o English em prática, Então você vai olhar aí, O que que você está vestindo na hora que você estiver fazendo esta aula, Então você vai escrever a color, E o que você está vestindo, Então por exemplo, Teacher, Eu estou de black shorts, Um chart preto, E white t-shirt, Uma blusa branca, Você vai escrever, Então sempre que você for escrever aqui, A sua roupa, Você sempre vai colocar a cor primeiro, Então sempre a color primeiro, Então por exemplo, A teacher tá com uma, Grey sweater, Blue pants, E white shoes, Tá? Então eu colocaria assim, Ok? Se fosse a teacher, Tá? Mas como é que vocês vão escrever? Se tiver dúvida, Pode mandar, Teacher, Como é que eu escrevo orange, Por exemplo, Vou te ajudar, Você pode também procurar no seu corpo, Que está cheio de color aí, Tá? Então isso é a hora de vocês praticarem e escrever, Tá bom? Mas qualquer dúvida, Manda para a teacher, Por hoje é só, Tá bom? Então aí, Na próxima semana, A gente continua, Tá? Kisses, Bye bye!